Vou Cortando Estrada Já tá consumado que do seu lado a paz eu encontrei Faz uma semana que esse drama me desespera Mas eu não aceito, arrumei o jeito, já tô chegando Sei que é proibido te amar, já está escrito no olhar Que a paixão da gente é tão evidente, não dá pra segurar Ah, tô voando baixo, tô acelerado, tô rasgando o chão Ah, daqui meia hora, tô de corpo e alma batendo palma no seu portão Ei, meu Deus do céu, se o meu coração pudesse falar o que eu tô sentindo Vou cortando estrada de madrugada, não sinto sono Louco de saudade, numa vontade de te encontrar Tá me esperando, eu sei, só eu sei o que passei Já tá consumado que do seu lado a paz eu encontrei Faz uma semana que esse drama me desespera Mas eu não aceito, arrumei o jeito, já tô chegando Sei que é proibido te amar, já está escrito no olhar Que a paixão da gente é tão evidente, não dá pra segurar Ah, tô voando baixo, tô acelerado, tô rasgando o chão Ah, daqui meia hora, tô de corpo e alma batendo palma no seu portão Ah, tô voando baixo, tô acelerado, tô rasgando o chão Ah, daqui meia hora, tô de corpo e alma batendo palma no seu portão Ah, daqui meia hora, tô do corpo e alma batendo palma no seu portão Ah, daqui meia hora, tô